Olá, meus cumprimentos a você que decidiu buscar conteúdo espiritual nesta oportunidade. Meu nome é Maria do Carmo Marcones Pereira, estudo Espiritismo e trabalho para o Centro Espírito União. Neste plantão de respostas, abordaremos o tema Ganhos e Perdas. Por que ainda esperamos ganhar muito na vida e não estamos preparados para perdas? Que Jesus esteja conosco! Por que apesar da grande evolução da humanidade, fica a sensação de que o homem perdeu algo? O que seria exatamente? Evoluir é ser melhor a cada passo e não se transformar completamente de repente. Progredir é aspirar o melhor e a evolução da humanidade também acontece de modo lento e gradativo. Essa sensação de perda e de que nada nos preenche tem as mais diversas causas e pode se originar até em existências anteriores. Mas o principal motivo desse vazio é causado pela eterna busca do prazer material, que é transitório e finito. O desejo é sempre por aquilo que não se tem e ao conseguir o que se quer, rapidamente já não desejamos mais. A criança, pouco tempo depois de ganhar o sonhado brinquedo, logo coloca no baú do desprezo das coisas que já se conquistou. Somos como crianças, buscando essa satisfação material e mundana porque aprendemos a desejar somente o que nos falta. E a falta é a nossa motivação e não a gratidão. Felicidade para muitos de nós é ter o que se quer, mas as metas, quando atingidas, são automaticamente aumentadas, provocando um novo descontentamento. A ansiedade é a doença daquele que vive na expectativa pelo futuro e a angústia acomete aquele que não se desprende do passado, mas quem foca no presente é saudável e pleno. Passamos o dia esperando a noite chegar, a semana ansiando pelo final de semana de descanso e prazer, nos esquecendo que podemos ser felizes no durante, no agora e que cada instante da vida é uma oportunidade única, nunca antes experienciada. É no presente que temos de estar para fazer o melhor que pudermos, porque hoje sou o melhor que ontem e tenho a chance de fazer a melhor escolha para o amanhã. O que é perder? Por que motivo se quer sempre ganhar? Não se perde o que nunca se teve, porque a perda é sempre de algo bom, que já tivemos e sentimos falta. Não reclamamos de perder peso, por exemplo. Perder é o vazio, é o ficar sem, perder o domínio, a saúde, o poder, a posse, ser separado de alguém, perder a consideração, o prestígio, o respeito da sociedade ou daqueles a quem amamos. Perder também tem íntima relação com a consciência que temos da morte e do corpo físico e a transitoriedade daquilo que é matéria ao qual nos apegamos, com essa agonia de que nada é eterno e caminhamos todos os dias para o fim ou para o desconhecido, sensação que não existe nos animais, por exemplo. Esse imediatismo exagerado e essa percepção de tempo perdido ou vida desperdiçada reside no arrependimento por não termos amado mais ou direcionado a nossa existência para o que é eterno e não perece. Querer sempre ganhar tem relação com essa sensação de que tudo vai acabar ou que o que temos não será suficiente para todos para repartir e compartilhar, nos levando ao individualismo e a querer o bem só para si, em uma competitividade e concorrência desmedidas e desequilibradas, como se estivéssemos em contínua desvantagem em relação ao outro ou inseguros quanto ao apoio, o ceder do próximo e quanto ao pertencimento e a solidariedade do mundo. A ganância não tem limites éticos, gera prejuízo ao outro e é diferente da ambição, que é querer progredir, ser mais e melhor. Educar é formar hábitos e uma educação bem entendida cria no ser um conjunto de bons hábitos. A educação, seja moral ou intelectual, sempre deve ser direcionada para o bem e nunca para o egoísmo, porque crescemos com o esforço social. Por outro lado, todos os dias uma multidão de indivíduos é lançada para conviver com outros sem os princípios mais básicos da vida em sociedade, entregues aos seus próprios instintos pela ausência da presença e orientação que deve ser recebida no lar e pelas pessoas, pais, avós e entes queridos e não pelos meios de comunicação que em regra possuem outro objetivo geralmente voltado para fins de consumo e acúmulo de bens materiais, privilégios de determinada casta ou formação de massas de manobra voltadas para servir a esses interesses mercenários e egoístas. Independente da fonte da qual o sujeito recebe informação, seja dos pais ou das mídias, a competitividade exagerada e a comparação com o outro em diferentes condições de zonomia e ponto de partida induzem a pessoa a querer sempre ganhar e levar vantagem em uma concorrência desleal. Uma criança que está se divertindo em um parquinho junto a outra não se compara e brinca sem competir até que um adulto interfira e direcione aquele olhar inocente para se comparar ao coleguinha que tem determinada habilidade que ele ainda não conquistou, ocasionando cobranças desmedidas, excesso de responsabilidade que impõe no ser informação, tamanha carga e pressão para as quais ele ainda não está preparado e sem espaço para o erro, gerando um perfeccionismo doentio ou uma sensação de que nunca somos bons o suficiente, sem um reconhecimento ou um elogio para o desafio que já alcançamos. A comparação deve ser feita sempre do indivíduo em relação a si, porque o progresso é ser melhor a cada dia, vencendo a si mesmo e as suas más tendências em um esforço individual e orientado e não vencendo ao outro, pois sempre terá quem seja melhor ou pior do que alguém em comparação. A morte é uma perda? A experiência do luto é vivenciada de acordo com cada cultura conforme se visualiza o que vem depois da morte do corpo físico e geralmente o desespero é maior quanto mais vaga essa noção da vida futura. Sempre depositamos na relação com o outro muito investimento e tempo disponível, porque é uma entrega da nossa parte nessa troca. Quando isso é interrompido, é natural que o ser precise de um tempo de adaptação à nova realidade para viver e elaborar esse sentimento de carência daquele outro que nos preenchia até então. Esse processo é doloroso porque o bem que foi vivido ao lado de alguém deixou a saudade e a melancolia das lembranças pelos momentos que compartilhamos juntos, mas essa dor com o tempo tende a diminuir e dar lugar às novas formas de nos encontrar em outras relações e espaços que surgiram sem a presença física e constante da pessoa querida. Quem parte também sofre o processo de luto e muitos espíritos sequer se dão conta que chegaram ao plano espiritual, o que pode causar certos desequilíbrios nos dois polos dessa relação porque a sintonia não se desfaz. É nesse sentido que não é recomendado alimentar esses efeitos do período de luto e é importante converter esse sentimento em gratidão pelo que se foi vivido. Para os povos que possuem a visão reencarnacionista, acreditam na continuidade da vida depois da morte e adotam a possibilidade de comunicação com as almas daqueles que aqui na Terra um dia estiveram sabendo onde e como estão, a esperança pelo reencontro é mais alegre e edificante porque nos auxilia a lidar com o processo de luto de forma responsável e madura sem considerar a morte uma perda. Se algo ou alguém que é externo a nós nos falta, o que nos consola é a fé. O perdedor é um fracassado? Pode ser tratado assim pelo meio em que vive? A derrota e o fracasso são considerados péssimos pela maioria das pessoas, especialmente nesse cenário em que temos de ter todo dia cada vez mais sucesso em uma verdadeira obsessão e ansiedade contínuas pelas vitórias e conquistas, especialmente as materiais, sem valorizar o processo de desenvolvimento, conhecimento e progresso que a busca pelos objetivos nos traz. O sucesso, de modo geral, é importante porque significa o reconhecimento do nosso esforço e que fizemos as escolhas certas. Mas existe na vida uma variável chamada contingência, que é algo que pode vir a acontecer e não podemos prever ou estar sob o nosso controle. Como uma pandemia que modifica o mundo e atinge uma empresa ou emprego de alguém, e por mais que se tenha feito tudo certo, haverá o fracasso das nossas empreitadas. O fracasso e a derrota, sem dúvida, são melhores conselheiros do que o sucesso, porque nos tornam mais conscientes das nossas imperfeições e limitações, afastando dessa visão imatura e ilusória de que a única coisa que importa na vida é o sucesso que tende a nos levar a uma vaidade cega. Muitos recorrem a meios ilícitos para vencer ou ganhar, particularmente em relação aos bens materiais. Quais as consequências desses atos? A suposta vantagem que acreditamos levar quando usamos meios ilícitos na Terra não levamos para a vida espiritual, porque não há mérito algum nisso. E essa insistência no erro costuma nos causar sofrimento ainda no mundo material. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência do bem, resiste à tentação e tem maior responsabilidade por suas obras. Os espíritos que não resistem às más tendências prolongam seus sofrimentos, porque não passam na prova e serão corrigidos pela lei do progresso que submete a todos. Crescemos com o esforço social e o mérito só existe quando todos saem do mesmo ponto de partida. Mérito é valorizar comportamentos e reconhecer aquele que melhor aproveitou as condições que tinha. Porque Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros que resistiram e ama a todos com infinita misericórdia pela nossa simplicidade e ignorância. A sabedoria divina, justa e boa, não trata igualmente os desiguais, porque isso seria aprofundar as nossas desigualdades. Por mais que o fracasso nos aborreça ou entristeça, passado esse momento observamos que a derrota é a forma pela qual a vida nos ensina a corrigir a maneira de atuar, sempre nos possibilitando repetir a experiência com mais sabedoria e refazer as lições até se fixarem corretamente ou até mudarem os nossos objetivos, que podem não estar ajustados corretamente ao nosso papel no mundo. O fracasso é parte desse processo que nos leva aos melhores resultados pelo domínio da arte de recomeçar ou reajustar nossos desejos, que podem ter motivações frívolas ou transitórias e diferentes das verdades eternas que Jesus nos ensinou. Há alguma relação entre as doenças como depressão, síndrome do pânico e os ganhos e perdas? Ressalvada a necessidade de os sintomas físicos dessas doenças serem devidamente acompanhados por profissional da área, cientistas, psicólogos e psiquiatras, com o devido tratamento medicamentoso e terapêutico que cada caso exige, há sim estudos que indicam relação da origem desses quadros no estado espiritual daquela pessoa, fruto das suas experiências vividas, seja na existência presente ou em existências anteriores. Mas é importante registrar também que nossos amigos espirituais, tanto no sucesso como no fracasso, nos ajudam, já que em ambos os momentos estamos vulneráveis, porque não é sobre ganhar ou perder, mas sobre o processo de busca, persistência, superação e recomeço sempre rumo ao progresso e à evolução. Por que muitas pessoas transformam suas perdas e suas dores, que às vezes nem são tão grandes, em tragédias e em lamentações? É preciso compreender que primeiro precisamos validar a tristeza e a decepção que são emoções naturais que sentimos quando perdemos ou fracassamos, porque não há quem não fique chateado ou abatido diante dessas situações, e isso é humano, especialmente porque nos deparamos com a nossa imperfeição, e as imperfeições do mundo em que vivemos. O importante é não deixarmos essas percepções que temos nesses momentos se converterem em culpa ou pena pela nossa condição de derrota, ou pior, projetarmos esses sentimentos contra os outros que nos cercam, porque essas atitudes não nos impulsionam ao recomeço e nos paralisam, levando ao adoecimento e desculpismos. O que de perdas e ganhos teremos com a transição planetária prevista para o futuro? A chamada transição planetária é um movimento que há séculos transforma o nosso planeta para um mundo de regeneração, elevando a Terra a um novo patamar evolutivo e ainda está em curso. Esse processo promove o exílio gradativo para os planetas mais primitivos daqueles que não se ajustaram ou aproveitaram as oportunidades concedidas por Deus de trabalho, estudo e convivência com o próximo aqui no nosso orbe, transformando a sua presença nessas outras esferas em tarefa missionária. Ao mesmo tempo, a Terra recebe Espíritos mais evoluídos que reencarnarão para agenciar o progresso, imprimindo uma transformação social, cultural e moral mais ajustada ao caminho de verdade e vida que Jesus nos ensinou, nos tornando capazes de amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Que Jesus esteja conosco nessa infinita tarefa! Amém!